Teve confusão ontem lá no zoológico, o pessoal tentou invadir o zoológico, inclusive, por causa da fila muito acentuada. E essa fila ontem, Daniela Brito, começou antes das 7 horas da manhã, sendo que os portões abririam, ou abriram, às 9 horas. Oi, Porta, bom dia pra você, bom dia a todo mundo que nos assiste aqui no DF no ar. Então, olha só, Porta, ontem a gente mostrou pelo helicóptero da Record TV toda aquela fila gigantesca de pessoas querendo comemorar, participar do Dia das Crianças aqui no zoológico de Brasília. Mas o Dia das Crianças acabou trazendo muitos transtornos aqui no zoológico de Brasília. Inclusive, por conta disso, esse grupo acabou se revoltando e fazendo uma confusão aqui na parte de fora, esse público que não conseguiu entrar no zoológico. Existe no zoológico de Brasília uma regra, por conta da pandemia da Covid-19, que ela estabelece que só podem entrar por dia 2.500 pessoas no máximo, pra evitar as aglomerações. E aí, por conta disso, ontem, quando deu 10 da manhã, o zoológico de Brasília nos enviou, né, isso através da assessoria, eles deixaram essas pessoas, 2.500 pessoas entrar. E depois disso, as que ficaram de fora não conseguiram entrar. E aí, por isso, que houve essa grande revolta aí por parte da população que queria curtir o Dia das Crianças aí, visitando os animais, enfim, fazer um passeio um pouco mais diferente. Já hoje, Porta, o cenário que a gente vê aqui já é muito diferente do visto ontem. Aqui a gente não vê ainda nenhuma movimentação, poucas pessoas, 3 pessoas chegando ali até o momento. Mas algo assim, bem diferente do que foi visto na data de ontem. E tem uma outra questão também, Porta Nova, que é o seguinte. Tem muita gente, todo fim de semana, reclamando por conta dessa lotação. E a gente viu, né, a gente vê, na verdade, que muitas medidas restritivas estão, está acontecendo já esse relaxamento dessas medidas. E aí, por conta dessa reclamação, eu até fiquei aqui me questionando se talvez não seria o caso de acontecimentos, eventos como esse, de talvez fazer uma rotatividade, o público que vai na manhã. Normalmente, ele não fica o dia todo. Então, talvez seria o caso de ir embora, quando for embora um pouco da turma, entra um outro número de pessoas. Não sei. Eu sei que a população está insatisfeita por conta dessa regra do zoológico. E o zoológico também tem que seguir essas medidas protetivas, porque nós estamos, é claro, ainda em meio a uma pandemia. Então, aí fica essa questão, essa interrogação aí, né? O que você acha, Porta? Pois é, agora é uma discussão interessante essa sobre a questão de limite, né, de ocupação. Porque o que acontece, que eu percebi, inclusive, no fim de semana passado, o ano zoológico está fechado e já entraram 2.500 pessoas, não há nova abertura, mesmo que um número grande de pessoas saiam. O pessoal, por exemplo, vai de manhã, ali aproveita o período da manhã e sai, não volta a abrir. Acho que tem uma tendência aí de mudança, de ampliação desse limite ou de alguma mudança de regra, porque ontem a confusão foi feia no zoológico, o pessoal acabou invadindo, algumas pessoas conseguiram invadir, outras esperaram ali, mas o portão foi aberto e isso gerou uma tensão enorme que as pessoas estavam há muito tempo na fila esperando. Acho que devemos ter mudança aí, não sei. Vamos acompanhar, vamos ver se vem alguma coisa, alguma informação oficial, mas há uma possibilidade de se reavaliar esse limite ou a questão de novas aberturas ao longo do dia em caso, caso o público volte a diminuir. A gente vai acompanhar isso e trazer mais informações assim que isso for definido. Obrigado, Daniela, pelas informações ao vivo aqui pra gente.